Olá, venha conferir as lives deste fim de semana, mas antes disso, se você está chegando agora, se inscreva-se e deixe o like para não perder nenhum conteúdo. Vamos para as lives do dia 21, 22 e 23 de agosto, lembrando se faltou alguma live, já atualize nos comentários. Vamos para as lives de sexta-feira 21, com Yasmin Santos às 21h. Lembrando se faltou alguma live, atualize nos comentários. Tereza Cristina no Instagram às 20h. Vamos para as lives sábado 22 de agosto. Tem a live acústico com JQuest às 20h. E também a live MC Marcinho e Amigos às 18h, com várias participações. E a live Edi Vaqueiro e Júnior Viana. A live começarão às 20h. E a live Prime Calcinha Preta, às 19h. E a live Eduardo Costa, Israel e Rodolfo. A hora ainda não foi informada. Vamos para as lives de domingo. 23 de agosto. Domingo tem a live Diogo Nogueira, às 12h. Essas são as lives que eu atualizei para vocês deste fim de semana. 21, 22 e 23 de agosto. Lembrando, se faltou alguma live, atualize nos comentários. Se inscreva-se e deixe o like para não perder nenhum conteúdo. Aqui você fica por dentro de lives, shows, ao vivo, músicas, lançamentos, INSS, auxílio emergencial e muito mais. Se inscreva-se e deixe o like aqui você não perde nenhum conteúdo. Atualizado em primeira mão para vocês. Obrigado a todos. Juninho Divulgações. Juninho Divulgações. Obrigado.